Thaisa procura se descontrair com os amigos momentos antes da prova e revela o atraso do Enem prejudicou a preparação dela. Eu estava já preparada para o outro e isso aí, vamos trabalhar. Está afiada para hoje ou não? Ah, mais ou menos. Com dois meses de atraso, alunos de todo o país compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O exame, que foi adiado depois de uma denúncia de que a prova havia vazado, fez com que algumas faculdades desistissem de usar a nota do Enem como critério de avaliação. Este estudante disse que vai ter que se inscrever em outro vestibular para poder utilizar o resultado do exame. A prova do Avunesp foi antes do Enem, daí eliminaram sem usar a nota do Enem. Agora tem que fazer vestibular para outra faculdade, né? Vamos ver o que dá agora. Devido aos problemas, os especialistas acreditam que o número de candidatos será menor este ano. Nesta escola em Taubaté, 40% dos estudantes inscritos para o exame não compareceram. Eu pensei que no ano que vem posso tentar de novo, vai ser mais fácil, já sei como vai funcionar o Enem no ano que vem. É muito mais vontade, mais chance de passar. É muito mais fácil, já sei como vai funcionar. Vamos lá.